Sim, bora relembrar os grandes sucessos do amador, vem! Aô, um gol de filha! Eu tive um amor, amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de cachaça E meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece E tanta dor, foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Chama! Aô, paixão! Aô, paixão! Tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Mais uma! E aí, paixão! Aô, um gol de pinga! Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração E esse, olha, meigo de menina Me fez trazer no peito Me fez trazer no peito Essa paixão Princesa! Princesa! A musa dos meus pensamentos Me fez a juve o mau tempo Pra poder um pouco te ver E aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Grande sucesso do Amado! E essa muda vai De cara pra um casal Que gosta demais Entre brigas E mordidas Tá legal, né? Já vizinho, Eduarda Tamo junto! Vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Me senti saudade Me senti carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sol para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente fez amor A gente fez amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E o que? Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Me senti saudade Me senti carente Vou lembrar da gente Chama que eu vou E no sol para a sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E a gente faz amor Bada, Rana, estourado Rana, esbada, com o do Seu parceiro Ricardo Nova Segura a pressão Estourou e não tem jeito, o Céreo estrangulou Oi! O nome dele é? Negão dos teclados Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa nem é pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de treze anos de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de treze anos de magaceira Agora não sei ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Segura a pressão Estressando ao vivo Estourou e não tem jeito Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudade não aguento ouvir Logo eu que jurei de esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa nem é pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de treze anos de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de treze anos de magaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Meu parceiro Robertão Juntou Esse é moral Gabriel Heré Pensa no seu Alô, Liu É pra comer água E essa música vai especialmente pra minha prima Jéssica Aô Jéssica O Jéssica Cama Dia cinco Oração e o bolso balido Esperando o auxílio chegar Quando olhei pro meu extrato O danado tava lá Eu vou ligar pra ela Vou levar minha cordinha na magrela Falar que a noite vai ser toda nela Fazendo amor, ouvindo a moda breve Eu vou gastar meus seiscentos reais Numa suíte presidência Alô, Jéssica Tô na esquina com minha bicicleta Eu vou gastar meus seiscentos reais Numa suíte presidência Alô, Jéssica Tô na esquina com minha bicicleta Senhora Jéssica Com minha CD, estamos juntos Dia cinco Oração e o bolso balido Esperando o auxílio chegar Quando olhei meu extrato O danado tava lá Eu vou ligar pra ela Vou levar minha cordinha na magrela Falar que a noite vai ser toda nela Fazendo amor, ouvindo a moda breve Eu vou gastar meus seiscentos reais Numa suíte presidência Alô, Jéssica Tô na esquina com minha bicicleta Eu vou gastar meus seiscentos reais Numa suíte presidência Alô, Jéssica Tô na esquina com minha bicicleta Pa! Música Simbora galera, essa música aqui eu dedico pra uma pessoa muito especial Que fez parte da minha vida e tá fazendo até hoje Aô, Gabriel Ô, Paixão Segura a Seresta Serestano Tô aqui, apaixonado, sem você, do meu lado Tô aqui, tô sofrendo, não sei mais o que estou fazendo Ô, Gabriel, Gabriel O que eu faço sem você, na minha mobilidade Gabrieli, Gabrieli Eu sei que a culpa foi minha, mas vê se não me esquece É pra se apaixonar E essa é minha, viu Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão Tô aqui, apaixonado, sem você Do meu lado Tô aqui, tô sofrendo, não sei mais o que estou fazendo Gabrieli, Gabrieli O que eu faço sem você, na minha mobilidade Gabrieli, Gabrieli Eu sei que a culpa foi minha, mas vê se não me esquece Gabrieli 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 O que eu faço sem você, na minha mobilidade Gabrieli Gabrieli Eu sei que a culpa foi minha, mas vê se não me esquece O que eu faço sem você, na minha mobilidade O que eu faço sem você, na minha mobilidade Vira o copo E essa vai mexer com o seu coração Serestando Não vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Eu vou te obrigar A ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Uma coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes eu começo e não fim Serestando Estourou e não tem jeito Mais uma que é sucesso Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida veio aberta O peixe piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém me disse Conte sempre comigo Palavras ao vento e voo E foi amor Eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu naquela porta Meu coração despedaçou Foi amor Eu sei que foi Prendi muito pra você ficar Mas já tinha o outro alguém Já era tarde de implorar Hoje eu me machuquei Hoje eu me machuquei A ferida A ferida meio aberta A ferida meio aberta Pela porta Meu coração despedaçou E foi amor Eu sei que foi Prendi muito pra você Prendi muito pra você ficar Mas já tinha o outro alguém Já era tarde de implorar Cê será estando Estourou e não tem jeito Segura a série Mais uma pra se apaixonar Simbora Simbora Pachuca coração apaixonado Prendi muito pra você Prendi muito pra você A gente não tá se falando A gente não tá se falando Dois cabeçadura Não cede sem saber E o nosso teclado não tem a carinha do guru E na saudade Nem precisa mandar um textão A gente quebrava o gelo Mandando um coração Tem duas saudades Na tela branca da nossa conversa E um coração batendo na ponta do dedo Quem vai apertar o envia primeiro Duas saudades Na tela branca da nossa conversa E uma frase que eu tô editando Começa com T e termina com amor E uma frase que eu tô editando Começa com T e termina com amor Bebê! Vai! 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 Música Tá digitando, parou Tá digitando de novo, parou O que é que está acontecendo Só tem seu nome online escrevendo Vai ser porque eu não vejo um risquinho azul Eu sei também que cê tá esperando Eu sei porque a gente não tá se falando Dois cabeçaduras não cede se saber E o nosso teclado não tem a carinha do orgulho E da saudade nem precisa mandar um textão A gente quebrava o G mandando o coração Tem duas saudades na tela branca da nossa conversa E o coração batendo na ponta do dedo Quem vai apertar o envia primeiro Duas saudades na tela branca da nossa conversa E uma frase que eu tô editando Começa com ter e termina com amor Pra se apaixonar Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Tem que ouvir as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Vê, sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Dessa amiga a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Segura a pressão Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga E se não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Simbora sim, vem! Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Volta a chama Segura a pressão Estourou e não tem jeito E eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei o mundo E dessa vez E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não é a nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Chama Tchau 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 Tchau